Então o que nós pensamos? Ele tem que fazer muito esforço pra isso. Nós então projetamos pra ele um guincho pra que ele não tenha mais que ter esforço ao descer os seus galões de água. Tá vendo ali, senhor Carlos? Olha lá, olha lá, é tudo controle remoto, olha o guincho que foi colocado pra descer os galões de água. E aqui, ó, não importa a distância que o senhor esteja, não precisa segurar, não precisa fazer nada. O senhor lá agora, dentro do seu equipamento, com esse pouco, com esse pequeno controle remoto. A nossa equipe projetou esse guincho elétrico, esse guincho pra que o senhor tenha facilidade de subir um, dois, cinco, dez, até mil e trezentos quilos de peso, o senhor vai poder transportar e descer sem fazer mais escolha. O senhor, o senhor, o senhor não tem ideia de que o senhor só faz o seu caminhão. O senhor, o senhor, o senhor me explicou hoje à tarde que o senhor tinha pedido que a carroceria fosse de alumínio. Aí o Jota tem uma explicação toda especial por que que foi feito dessa maneira, não é, Jota? Exatamente. O que que acontece? O baú de alumínio, ele acaba tendo a possibilidade só de descarga pela parte traseira ou uma porta lateral apenas. Qual que é a grande vantagem do SIDER? O SIDER permite que os três lados do caminhão, em formato de cortina, sejam utilizados. Ele podendo potencializar a carga dele em qualquer parte e descer por qualquer lado, facilitando a carga e descarga em qualquer lugar que ele precise fazer isso. O senhor entendeu? E o senhor pode ver que uma rua, que não seja uma única, por exemplo, e o senhor tem aqui descarregado do outro lado, é só abrir a carroceria do lado de lá. Não é isso? Isso mesmo. Ele recolhe o SIDER como uma cortina e ele é totalmente impermeável. O que mais, Hugo? Ele tinha que enlonar o caminhão dele toda vez que ele carregava água, porque a legislação diz que ele tem que proteger do sol os garrafões de água. A partir de agora, ele não vai precisar mais fazer isso. Os galões dele vão estar protegidos o tempo todo. Além disso, Hugo, ele já sofreu com um incêndio. Essa lona, ela não é a prova de incêndio, mas ela não propaga. O fogo começa nela e extingue nela mesma. Ela não propaga o fogo quando o senhor não tem mais problema. Com detalhe, né? Com detalhe. Olha, o coitê tem que ter uma cintura estesa, não é? Uma cintura mostrando os galões. Exatamente. Como o negócio dele, como ele criou a família dele, carregando água todo dia, nós então realizamos para ele uma lona com o material que ele trabalha todo dia mostrando o que ele faz. Acabar com minha vida. Mas não acabou, não. O senhor deu uma volta por cima, seu Carlos. Olha, tem cada coisa. Isso é só o começo, seu Carlos. Dá uma olhada ali. O senhor está vendo. Ele me explicou que isso aqui é um chassi. O seu caminhão tinha só... Como é que é o meu chassi? Exatamente. Ele tinha apenas dois eixos. Dois eixos. Mas os dois eixos limitavam a capacidade de carga dele. Pelos cálculos que nós fizemos, ele carregava 9.800 quilos. Próximamente 10.000 quilos. Que no caminhão topo não era possível. Então ele estava fora da destilação. Só que ele continuasse transportando essa mesma carga, nós trucamos o caminhão dele e ele agora tem a possibilidade de carregar essa carga aqui dentro da destilação sem nenhum problema. Então, olha... Quando o senhor não quiser usar um dos eixos, o senhor também pode, apertando um botão dentro da cabine, o senhor pode levantar um dos eixos. Exatamente. O que o senhor vai fazer? Quando o senhor estiver com pouca carga ou nenhuma carga, o senhor vai ter um eixo agora com suspensor, onde vai ter economia de combustível e economia de pneu por menos a raça. Está bonito ou não está, senhor Carlos? Vem, vamos por trás agora. Vamos dar uma voltinha aqui, porque a hora que ele entrar na cabine, a hora que ele entrar na cabine, os luxos que tem lá dentro da cabine, mostra, Jorge. Isso aqui é a parte de trás, né? Do caminhão. Por que que este tipo de para-choque é importante? Nossa, Gugu, isso é muito importante. A gente tem casos até muito conhecidos, um armador que acabou perdendo parte da habilidade dele. Esse para-choque segue as leis de trânsito atuais. Ele tem a altura específica para evitar que o veículo, ao passar aqui ou apauroar, não entre pela janela e, a gente fala, decola, né? Não chega até o pescoço dele. Além disso, ele é retrátil para que ele possa subir em lugares que é muito baixo, eu poderia ter a raça do para-choque dele. O que que aconteceu com a água que estava dentro do seu caminhão quando ele pegou fogo? Os galões estavam todos vazios. 450 galões vazios. De quatro clientes. 450 galões? O que que a gente vai fazer com os galões agora, Zó? Então, é um problema, hein? Porque, na verdade, porque todo mundo entenda, o galão é o seu meio de vida. O senhor tem que deixar o galão para que possa levar o outro e encher, né? E como é que o senhor vai fazer lá? O senhor conseguiu pagar essa dívida? Não. Eu não. Não pagué. Ah, não? Vale quanto custa, mas eu sei lá quanto custa também. 6 horas. O que que a gente pode fazer, Zó? Eu não sei. Eu acho que a equipe aqui deu uma força para o senhor e eu acho que o senhor vai receber 450 galões. Porque hoje, Júlio, a nova legislação de esses galões só tem na tarde de três anos. Então, ele tem três anos para trocar esses galões que tem dele sem precisar substituição. Por três anos, ele não vai precisar fazer nenhum investimento. Então, o curso de 450 galões já está lá. Está lá, senhor, cara. Vem cá, que tem mais novidade. Tem mais novidade. Ó, estou passando aqui atrás do caminhão, indo pela outra lateral, mas ficou bonito esse caminhão, ficou não. Vai bonito nisso. Não parece o mesmo, seu Carlos. Não parece. Olha só, olha, dá uma olhada de longe assim, ó lá. Ó lá, ó lá. Estou chorando. Estou chorando, entende aí. Onde é que o senhor vem de água? Não já. Não dá nada. Só verdade. Já tem, mas só verdade. Ah, estou aqui, meu grande, a você, na grande de São Paulo. Quando o senhor estiver passando por lá, todo mundo vai saber que esse é o caminhão do seu Carlos. O caminhão do Gugu. Ah, tá bom. É o caminhão do ar. Ó, o senhor Carlos, tem uma coisa especial que o Jota me falou, já tá? Que é esse tipo de freio, sabe? Sabe? Explica pra ele que tipo de freio. Então, aqui nós temos algumas novidades. Primeiro, ele tinha um sistema de freio todo a óleo, que é um sistema de freio que já não é tão convencional e não tão eficiente. A partir de hoje, ele tem um sistema de freio a ar com câmaras, um spring brake, que são câmaras que quando o caminhão perde o freio ou o sistema de ar que é necessário para aquele freio 10, ele trava o caminhão evitando qualquer tipo de acidente. É um sistema de segurança mais. Bacana, né? Bacana. Ó, Jota, você fala que isso aqui levanta? Isso. O senhor quer falar que dá pra mostrar, não? Acho que sim. Vamos... Fica aqui, seu casal. Vamos rapidinho, vamos lá. Vamos ver. Porque quando o senhor tinha o caminhão descarregado, eu entendi isso, né? O caminhão descarregado, o senhor não precisa ficar gastando pneu, apesar desses pneus serem todinhos novos, né? Então, o senhor levanta esse eixo. Deixa eu ver. Gugu, infelizmente eu teria que ligar o caminhão agora, ele está sem ar, mas quando ele mandar um comando, esse eixo se ergue e fica ali. Além disso, Gugu, ele tem um sistema de calibragem de ar que é coisa única, poucas pessoas conhecem. Esse sistema, ele tem a capacidade de quando ele estiver carregado, ele vai ter 90 libras nos pneus, por exemplo. Só que depois que ele descarrega, imagina você quando está com a sua família, com todo uso do carro, você descarrega esses pneus que foram calibrados para você poder fazer uma viagem, no caso dele 10 mil quilos de água, ele vai ficar muito duro, vai ficar muito desconfortável. Ele pula, gasta. Então, de dentro da cabine, ele tem a condição de baixar essa calibragem para que ele fique em uma situação confortável, ou seja, quando carregado, uma calibragem maior. E quando vazio, uma calibragem menor. Está levantando, mas como o caminhão está desligado, um pouco lento. Mas já levantou lá. Exatamente. Já levantou. Ele não mexe, não. Olha, olha, olha. Está limpo. Exatamente. Ele levantou. Aqui, olha. Agora nós vamos na cabine. Como é que era a cabine do seu caminhão? Está vindo na caminhão toda, mas sabe a velha? Porque depois que queimou, então nem se fala, né? Agora o senhor vai ter o prazer de entrar. Viu os escapamentos? Isso. Isso é um escapamento americano. Ele tira toda a sua fumaça para cima e ali da estética, a beleza dele, né? É, inclusive, está vendo essa testona aqui? O caminhão está assim. Parece até um cabelo levantado que está na moda, né? É importante também falar, né, senhor? É muito importante. Ele é um defensor de ar. Então, o que que ele faz? Ele gera a economia fazendo a passagem dos fluxos de ar. Não guia daquilo errada, aquele paraquedas, né? E ele vai economizar quando se chega com isso. Além do ser bonito, também está excelente. Bom, vamos fazer o seguinte. O Jota entra lá para mostrar para o senhor. Vai lá, Jota.